Música Governo foi o ultimato do empresário de Siria e o município de Likissá que finaliza o projeto e o fulano de maio nilaran. Música Já foi o final de fiscalização do projeto de Siria e o município de Likissá vice-ministro de infraestrutura, a reunião do empresário de Siria e o município que discutiu o projeto de Siria e o município de Likissá que finaliza o projeto de Siria e o município de Likissá que implementa o futuro. A ocasião refere o governante do empresário de Siria que trabalha o serviço com a responsabilidade que contribui para o desenvolvimento do timor-leste. Música E o oitavo governo Começa em 2013, que é 5 maio, a obra necessitada a Angela e a Fatingoto. E a força de Itaharé e o Hinari Baharé o seu ato finaliza o ano de maio. O projeto de Tengihoto é o ano de maio. O ano de maio é o ano de maio. A atividade fiscalização que a decisão percorre o município de Likissá que o projeto de Siria e o município conclui. No bolo a tensão do empresário de Siria que termina o projeto de Siria e a final fula o maio. O julho do Carmo vai ser a empresa de Siria que cumpre a decisão que se retença o governo. Equipa Cobertura, Jemén. Obrigado.